Olha, eu vou dizer que se tem uma pessoa aqui hoje que pode dizer que sabe o preço de uma verdadeira amizade é a Daniela Vinicius. Não é não? Quem tem amigo tem tudo. Tem. No caso, no meu caso da minha história, não era bem uma amiga, né? Mas se tornou, obviamente. Exatamente. Isso é o melhor de tudo. Uma fã maravilhosa. Maravilhosa. Uma história de sororidade. Vamos lá. A minha história. Aconteceu há muito tempo atrás. Mas isso é importante que se fale, porque senão as pessoas vão ficar pensando, meu Deus... Especulando. Especulando já, assim, de cara. E aconteceu há muito tempo um namorado que eu tinha. Graças a Deus que eu tinha, né? Que eu já conjugo no verbo... Lá. No pretérito imperfeito. Nossa, não tem nem pretérito nesse caso. Só tem o imperfeito mesmo. Só. O imperfeito, sim, sempre. A gente estava namorando, já numa fase meio mequetrefe, assim, do namoro. Mas que isso não quer dizer nada, né? Está junto, está junto. Está junto, está junto. Então, eu estava viajando, fazendo uma peça no sul do país. E aí, uma pessoa no final da peça, uma menina, uma moça, uma graça, ela, inclusive, ela vai saber quem é. Ela vai. Ela vai lembrar, porque, inclusive, a gente não perdeu o contato. Não muito, mas a gente se fala um pouco. Foi me assistir e, no final da peça, chegou, pediu um autógrafo e tal. Posso me dar um autógrafo? Claro. Era antiga a minha história, autógrafo. Quando as pessoas ainda pegavam a caneta na mão e sabiam caligrafia. Exatamente. Isso, antigo. Pediu um autógrafo. Mas posso falar com você depois, quando você acabar de falar com as pessoas? Enfim, eu... Claro, pode. Ela ficou esperando indo um pouquinho. E aí, quando eu cheguei, falei, oi, tudo bom? Você queria falar alguma coisa comigo? Ela, é. Mas você vai sair para comer em algum lugar? Porque a história é meio longa e não sei se aqui eu... Vou. Falei com as pessoas e tal. Fui para o restaurante, que a gente sempre vai depois de turnê. E aí, estou lá. Logo que eu cheguei no restaurante, ela já estava na mesa. Já fez assim para mim. Aqui, lugar, já me chamou. E eu, ai, que ótimo. E dali, então, o que eu preciso te falar, é meio chato, assim, mas, na verdade, é uma coisa bacana para você. E eu, ai, que bom. Obrigada. É meio chato, mas é bacana. É chato, mas é bacana para você. Eu falei, bom, então, tá. Pode falar. Ela, então, é o seu namorado. Eu não sei se ele ainda é seu namorado ou se ele... Vocês estão no meio do caminho, na sua relação e tal. É um nome fictício para ele ou chama de Adão. É um nome fictício, estrupício ou não? Estrupício. Mas e aí? E aí, olha, você ainda está namorando com ele e tal. Eu falei, olha, a gente está numa fase meio assim, mas por quê? Não, porque eu sou muito só fã desde criança e eu acompanho um pouco a tua história, assim, sempre. E, inclusive, fui na tua peça e ele me abordou no Rio de Janeiro, na semana retrasada, eu acho, não sei se era passada ou retrasada, me pediu meu telefone, me deu uma azarada numa boate. Eu fiz, nossa, boate. A pessoa que nunca ia a boate. O cara ainda está indo a boate. Foi boate. Boate é... Como é que fala hoje, gente? Como é que explica hoje em dia? Para a gente comer gente, a gente tinha que ir num lugar que tocava música ruim, que era caro, tinha fila. Aí tinha que calar. Isso era boate. O boate. Eu estou vintage. Balada. E ele me abordou e falou, vamos trocar telefone e tal, não sei o quê. Será que você gosta, de onde você é ela? Eu sou do Sul e tal. E ela já lembrou que ele era meu namorado. Ah, ela sacou. E aí ele me abordou, me perguntou se eu gostaria de voltar para o Rio na outra semana e tal. Eu falei para ele que ela falou que ele era do Sul e ela falou, ah, ela pensou rapidamente que gostaria de voltar para o Sul, para o Rio. Para o Rio. E ele falou, tá bom, eu posso te mandar uma passagem, uma hospedagem e você volta para o Rio e a gente pode se ver, se conhecer e tal, melhor ela. Está bem. E eu assim, eu vi que ela queria saber se eu estava com ele ou não, mas como eu não queria entrar muito nesses detalhes, eu falei, tá, mas e aí? Encontrou com ele? Você tem a passagem? Você está com a passagem? Você está com a hospedagem? Tô, pegou o celular, me mostrou o e-mail. O e-mail dele, com passagem, hospedagem, já tudo organizado para o bote. E a semana que ela iria era próxima. Exatamente. E aí eu ia voltar para o Rio no dia seguinte. Eu falei, bom, obrigada e tal. E ela falou, mas eu queria te pedir uma coisa, eu jamais faria isso com você, porque ele só se esqueceu que eu sou, ele só não sabia que eu era sua fã, que eu te acompanho desde sempre. Deu esse pequeno azar. Gente. Deu esse azar e aí, eu posso usar a passagem e a hospedagem? Porque ela ainda assim queria ir para o Rio. Ela queria aproveitar o ensejo e ir para o Rio, porque aí eu, mas você quer ter um encontro com ele? O que é que você... Ela, não, não, não. Eu quero usar essa passagem, essa hospedagem, porque eu sou apaixonada por uma pessoa do Rio de Janeiro. Ah, uma outra ainda. Outro. Ele ia ser corno, querendo me fazer de corno. Isso aí. Isso aí. Isso é providência. Querendo me dar a galhada, ele ia tomar. Ah, então eu falei, óbvio que você vai usar a passagem e a hospedagem, sem sombra de dúvida, não tem problema nenhum. Ela, então tá, então você só conta para ele depois que eu chegar no Rio. Eu falei, com certeza. Combinado é esse. Mas eu vou precisar conversar com ele, até porque a nossa história está meio assim. Você está me dando um livramento, eu vou te dar esse presente também. E aí você voltou para o Rio e encontrou o Estrutiço na semana? E eu falei, não, vou para casa, ele vai me procurar. Lado sujo, já liguei para ele e falei, ah, estou voltando amanhã e tal. Aí ele, ah, tá bem. Fui para casa, eu já sabia que ele provavelmente ia lá para casa e tal. Falei, vou sumir. Sumi, ele foi, começou a me procurar e tal, eu sumi. Falei lá em casa, olha, eu vou ficar um dia, dois fora. Fui para a casa da minha amiga, Sara. Contei para ela o que aconteceu, eu falei, eu vou montar um plano. Porque essa pessoa vai passar mal, assim como eu passei lá no sul. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou fingir que eu estou passando mal. Vamos numa clínica aqui perto de casa, eu vou fingir que eu estou passando mal, porque provavelmente ele vai passar mal, porque eu vou sumir da vida dele, hoje e amanhã. E ele não vai saber de mim, ele vai ter que me procurar em algum momento. Então vamos lá numa clínica, que quando ele te ligar, você vai dizer que a gente está lá e ele provavelmente vai até a clínica. Não faz muita novela, né? Caraca, é uma pessoa que são muitas gravadas. Você ia forjar que estava numa clínica passando mal, quando ele ligasse para a sua amiga Sara, ela ia falar, ele estava passando mal na clínica, ele ia lá te visitar. Exatamente. E aí chegou um determinado momento que ele ligou para ela já falando assim, olha só, Sara, eu estou desesperado, cadê a Daniele? Eu já fui até numa delegacia para um negócio de desaparecido, só que eles só falam que é 48 horas para dar como desaparecida a pessoa. E ela chegou para ele e falou assim, olha só, se você contar para ela que eu te contei, eu não te falo mais nada. Foi atriz também, nesse caso, que era atriz também, minha amiga. Não conta para ela que eu te falei. Não conta que eu te falei. É uma sacanagem. É. Mas a gente está aqui nesse lugar tal, aqui no Rio de Janeiro, e se você chegar aqui, ela querendo que ele vá, ela sabia que ele iria. Você não diz que fui eu que te contei. Ele falou, não, está tudo bem, eu estou passando muito mal. Eu, inclusive, preciso ir. Ela, então, você vinha para cá, porque aqui é o lugar. Se você está passando mal, você pode vir. Na clínica. Já querendo, já armando para ele vir. E o estrupício foi? E o estrupício foi. E aí eu cheguei na clínica e falei para o recepcionista, eu estou passando mal. Aí fiz a cena toda, eu estou me sentindo muito mal e tal, não sei o que. Então, vamos lá, tiraram minha pressão, estava ótima. Claro. Moço, eu não estou nada bem. Tira de novo. Não, a senhora está muito bem. A gente não pode dar nada para a senhora. A gente não pode estar aqui nessa clínica. A gente não pode dar nada para a senhora. Claro, você não dá nada para quem não precisa. No caso, não. Eu falei, não, mas eu não estou bem, eu estou pálida. Não, a senhora não está pálida. Está ótima, criatíssima e belíssima. A senhora devia estar de cílio, né? Devia estar. E aí eu falei, não, mas eu posso deitar um pouquinho, então? Porque eu sabia que ele ia chegar. Está bom, então você pode deitar um pouquinho, está meio cheio, tem um quarto vago só. A senhora pode ficar um pouquinho. Quer dizer, ela tirou o lugar de gente que realmente... Exatamente. Mas a vingança... Onerando a saúde dos outros. Mas está valendo, está valendo. Que ainda tentei um pouco. Você não quer me dar um soro? Porque eu acho que eu posso dar uma levantada. Que soro! Que soro! Porque eu já queria... Porque eu já estava pensando na cena toda. Quando ele chegasse, ele ia me ver. Eu ia falar para minha amiga, sacanagem, você chamou, ele não era para chamar. E já ia arrancar, eu queria arrancar o soro. Você tirar o soro. E daí, enfiar o soro nele. Eu queria enfiar o soro nele. Gente, esse era o meu plano. Mas foi melhor. Na clínica. Mas foi melhor, porque quando ele chega, ele já chega passando mal. Ele chegou passando mal. Nervoso. Super, porque a minha amiga meio que deu um... Olha, aconteceu uma coisa que você deve imaginar. Daniela, ele foi para o sul, ele deve ter ligado os pontos. Ela foi para o sul. A menina do sul... Ele ligou os pontos. Eu não cheguei a falar com ele sobre isso, mas com certeza ele ligou os pontos. Ela foi para o sul, foi fazer uma peça. A menina foi lá, contou tudo. Acredito eu. Foi isso, obviamente. E ele já chegou palpitando, então. Já chegou taquicárdico, provavelmente. Por quê? Quando ele chega na recepção, ele já senta na cadeira de roda. Meu Deus! E o enfermeiro chegou no meu quartinho, lá no meu puxadinho, e falou, eu preciso do seu... Senhora, a senhora está ótima. A gente precisa trazer um moço para cá e a gente não tem mais quarto. Só tinha esse e as outras pessoas estão realmente mal. E eu, claro, tudo bem, pode trazer. Fui enrolando até a hora que ele veio. Eu vi, porque era perto, era assim, a recepção. E o meu quartinho dava para ver, deu para ver o estrupiço e o rio. Vocês não sabem o prazer. Ele vindo na cadeira de roda. E eu deitada assim, eu já estava assim. Já aguardando. Eu adoro lembrar desse momento. Eu estava deitada assim. Eu queria estar de soro, porque eu ia... O teatro todo. Eu ia enfiar o soro na cara dele. Mas tudo bem, quando ele veio assim, vindo, eu levantei. Na mesma hora da cama, ele olhou para mim e falou mas você não estava passando mal. Eu falei, você esqueceu que a atriz aqui sou eu. Foi essa. Boa vida. Foi essa a minha fala. Você esqueceu que a atriz aqui sou eu. Quem vai passar muito mal é você. Ele, não, senhora, ele já está passando mal. Senhora, me dá licença, por favor. E aí vocês trocaram de lugar. A gente trocou de lugar. Literalmente, fiquei em pé. E ele... Pôs soro. O enfermeiro botando a pressão nele, já dando coisa, pegando soro. E eu contei a história para ele. Estrupiço, aconteceu isso e aquilo. Senhora, a senhora precisa parar. Ele não está nada bem. A pressão dele, 27 por 19. Eu ainda vou terminar. Porque aí o enfermeiro entendeu que eu tinha armado uma situação. Um plano. E depois a senhora conversa com ele e agora ele não está nada bem. Eu falei assim, não, ele é agora que vai ficar péssimo. O senhor não vai me tirar daqui. E ele tentou se defender. Não, não é nada disso. É mentira dela. Eu estou passando muito mal. Eu tenho dupla personalidade. Eu tenho dupla personalidade. Falou isso para mim. Eu tenho dupla personalidade. Alguém me ajuda. Eu tenho dupla personalidade, acredito nisso. Exatamente. Ele é um coitado. É uma doença. Olha, precisamos falar sobre pessoas com dupla personalidade. É. Que sofrem preconceito de mulheres como ela, por exemplo. Eu falei, se você tem dupla, eu tenho quadro, Plá. E a minha de assassina psicópata, ele está aflorando agora. E aí você deixou ele lá no hospital? Deixei ele lá, coitado. Ele passou a noite, ele pernoitou na clínica. Pernoitou. Então foi tudo ao contrário. Ou seja, é uma história de livramento, mas, primeiro de tudo, é uma história de sororidade. Porque essa menina, hoje em dia, eu tenho contato com ela e ela me livrou de uma série de coisas, porque a gente que é mulher, a gente sabe. A gente tem fases da vida onde a gente está em um relacionamento, onde existe, sim, a dependência emocional. A gente já sabe que a gente está numa relação desfuncional já, porém, a gente fica. Porém, existem livramentos e existem maneiras da gente se livrar. Não necessariamente precisa ser essa forma. Não, mas assim foi maravilhoso. Mas com humor, humor salvo. É isso que eu estava falando, assim. Eu falei até na produção, né? Eu acho que... Agora. O humor sempre salvo. Eu acho que eu acho que eu acho que é um relacionamento.